Eu estava sozinho na mesa de um bar Quando ela apareceu Sentou-se ao meu lado, falou bem baixinho Que o seu amor sou eu Fiquei surpreendido com aquelas palavras que você falou Que preferia um homem mais velho pra ser seu amor Que preferia um homem mais velho pra ser seu grande amor Sua decisão me abalou, meu coração acelerou A solidão de mim se afastou, até chorei Chorei de emoção, chorei de prazer Ouvindo as palavras que ouvi de você Chorei de emoção, chorei de prazer Ouvindo as palavras que ouvi de você Não chora, meu velhinho, não chora Tem alguém aqui que te adora Não chora, meu velhinho, não reclama Tem alguém aqui que te ama Eu estava sozinho na mesa de um bar Quando ela apareceu Sentou-se ao meu lado, falou bem baixinho Que o seu amor sou eu Que o seu amor sou eu Fiquei surpreendido com aquelas palavras que você falou Que preferia um homem mais velho pra ser seu amor Que preferia um homem mais velho pra ser seu grande amor Sua decisão me abalou, meu coração acelerou A solidão de mim se afastou A solidão de mim se afastou, até chorei Chorei de emoção, chorei de prazer Ouvindo as palavras que ouvi de você Chorei de emoção, chorei de prazer Ouvindo as palavras que ouvi de você Não chora, meu velhinho, não chora Tem alguém aqui que te adora Não chora, meu velhinho, não reclama Tem alguém aqui que te ama Não chora, meu velhinho, não chora Tem alguém aqui que te adora Não chora, meu velhinho, não reclama Tem alguém aqui que te ama Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro É amor demais, é paixão sofrida Que eu estou vivendo Se ela não voltar, vou continuar Chorando e bebendo Ô dono do bar, trago um monte pra E bote outra ficha Quero por favor uma canção de amor Do amado Batista Daquelas que toca o coração E faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu E assim como eu, começa a beber Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Oh dono do bar, trago um monte pra E bote outra ficha Quero por favor Quero por favor uma canção de amor Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Do meu carro Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Do meu carro Valeu! Sinto muito te dizer Que não te amo mais Estou olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais A solidão Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira Chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Você me liga Beijo Tchau Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais A solidão Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira Chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo Tchau Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo Tchau Beijo Tchau Eu sei que nosso amor é proibido Enflito qualquer perigo Mas não fico sem você Eu sei que você tem seu namorado Mas você é o pecado que eu mais gosto de viver Às vezes você fica tão confusa Mas eu digo que a musa dona do meu coração Vivemos um romance na censura Nosso caso de ternura explodindo de paixão E é assim que eu grito Eu grito nosso amor no infinito Fugimos cada vez mais dos conflitos E assim o nosso amor não tem limites E toda noite Eu sonho enroscado no seu corpo Acordo com seu mel na minha boca E faço amor com você no pensamento Eu sei que nosso amor é proibido Enflito qualquer perigo Mas não fico sem você Eu sei que você tem seu namorado Mas você é o pecado que eu mais gosto de viver Às vezes você fica tão confusa Mas eu digo que a musa dona do meu coração Vivemos um romance na censura Nosso caso de ternura explodindo de paixão E é assim que eu grito nosso amor no infinito Fugimos cada vez mais dos conflitos E assim o nosso amor não tem limites E toda noite Eu sonho enroscado no seu corpo Acordo com seu mel na minha boca E faço amor com você no pensamento Se embora com mais sucesso Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim é por você Que canto, quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria nenhuma razão pra viver É por você Que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor é por você Que canto, quanto mais você me dá, faz meu corpo todo estremecer Que canto, quanto mais você me dá, faz meu corpo todo estremecer Que canto, quanto mais você me dá, faz meu corpo todo estremecer Que canto, quanto mais você me dá, faz meu corpo todo estremecer Que canto, quanto mais você me dá, faz meu corpo todo estremecer Que canto, quanto mais você me dá, faz meu corpo todo estremecer Que canto, quanto mais você me dá, faz meu corpo todo estremecer Que canto, quanto mais você me dá, faz meu corpo todo estremecer E o chão C3, o moral de Uibaí, estourado Conseguindo uma estrada comprida e sentindo comigo a saudade aberta Até quando buzino eu ouço a voz do amor que não sei onde está Passo os dias por essas estradas, ligo o som do carro e escuto a canção Que amamos nós dois abraçados e bate mais forte o meu coração Corre e caminha o amigo esquecendo os perigos que a estrada traz Enquanto dirijo eu penso nos beijos ardentes que ela me traz Já são doze horas da noite e nessa estrada eu não vou parar A cento e vinte por hora meu caminhão chora pra te encontrar Corre e caminha o amigo esquecendo os perigos que a estrada traz Enquanto dirijo eu penso nos beijos ardentes que ela me traz Já são doze horas da noite e nessa estrada eu não vou parar Apertando o acelerador, olho o retrovisor e vejo você chegar Corre e caminha o amigo esquecendo os perigos que a estrada traz Enquanto dirijo eu penso nos beijos ardentes que ela me traz Corre e caminha o amigo esquecendo os perigos que a estrada traz Enquanto dirijo eu penso nos beijos ardentes que ela me traz Corre e caminha o amigo esquecendo os perigos que a estrada traz Hoje a solidão da noite me pegou de açoite a falta de você Meu Deus o que é que eu faço me falta um pedaço assim não sei viver Pra aumentar meu desespero eu sinto seu cheiro sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo parece castigo essa solidão Sem fazer amor contigo parece castigo essa solidão Por isso eu faço me falta um pedaço assim não sei viver Quanto mais eu bebo mais apaixonado eu fico por você Por isso eu bebo e choro e choro com razão Se você não voltar eu sei que vai parar meu pobre coração Hoje a solidão da noite me pegou de açoite a falta de você Meu Deus o que é que eu faço me falta um pedaço assim não sei viver Pra aumentar meu desespero eu sinto seu cheiro sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo parece castigo essa solidão Sem fazer amor contigo parece castigo essa solidão Por isso eu bebo e choro só pra te esquecer Quanto mais eu bebo mais apaixonado eu fico por você Por isso eu bebo e choro e choro com razão Se você não voltar eu sei que vai parar meu pobre coração Por isso eu bebo e choro e choro com razão Quanto mais eu bebo mais apaixonado eu fico por você Por isso eu bebo e choro e choro com razão Se você não voltar eu sei que vai parar meu pobre coração Não consegue esconder dos meus olhos que ainda me ama E revira na cama de um lado pro outro solução de chama Não caiu na real que está perdendo o tempo e o tempo é pouco Eu querendo tocar te abraçar te beijar viajar no seu corpo A camisa que eu esqueci não lavou pra não tirar o cheiro Tá correndo o boato que já virou fronha do seu travesseiro Está sempre decisa não sabe o que quer viver em cima do muro Não parou pra pensar que quem vai te matar é seu próprio orgulho Tá no tempo tá no ar Não demora vai se trair Não adianta me negar Se é amor pra que fugir Você vai lembrar vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados de desejos Quanta loucura Cai na real Não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Tá no tempo tá no ar Não demora vai se trair Não adianta me negar Se é amor pra que fugir Se é amor pra que fugir Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados de desejos Quanta loucura Cai na real Não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados de desejos Quanta loucura Cai na real Não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo Voltava correndo e ficava Em meus braços não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela se esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem chora sou eu E dei do amor que eu tinha Pra te conquistar Pois jamais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo Voltava correndo e ficava Em meus braços não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela se esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem chora sou eu E dei do amor Que eu tinha Pra te conquistar Pois jamais eu pensei Que eu fosse Me apaixonar Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida Vai curtir o Joãozinho dos teclados ao vivaço em ritmo de bolero Mais um sucesso Eu venho vindo de uma aderência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento porque ninguém lhe espera Tocando a boinhada, uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada, uê, uê, uê Tocando a boinhada, uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Quero mandar um abraço, meu amigo Junca Produções A encampida é grande Toque o berrante, o capricho José Vicente Mostre para essa gente o carinho das alterosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reiça é perigosa Olhe na janela, uê, 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 uê Que linda donzela, uê, uê Olhe na janela, uê, 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 uê Que linda donzela Alô Tinha, alô Vitória, aquele abraço Sou um banhadeiro, minha gente o quequinha Deixe meu gado passar, vou cumprir com minha sina Lá da baixada, quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada, uê, uê, uê Deu viver nas estradas, uê, uê Ela é culpada, uê, uê, uê Deu viver nas estradas Um abraço ao meu amigo Treada Blitz, Casa Show Queimadas, Araíba Em Branco, já lemos aí O Rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Beto corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranhas Tira o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás São, uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Suê, uê, uê Com destino a Goiás São, uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Vamo nós Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em Queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sun Um dos produtores de Joãozinho dos Teclados Uma gente é tudo Um dos produtores de Joãozinho dos Teclados Lá pá de nega Boa 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 Eu não vejo cabra da peste e costa em minha coroa Lá pá, lá pá Lá pá de nega Boa Papá de nega boa, papá de nega boa, papá de nega boa, papá de nega boa Eu não vejo cabada, pé de costa, é minha coroa Simbora, simbora, galera O meu carro é um ralo, que você é um carro encantado Autoninha negatinha, como cerveja gelada, eu sou um paredão Sai lá nos pratos dessa coroa, vou no rei meriagado Papá, papá, papá de nega boa, papá de nega boa, papá de nega boa, papá de nega boa Quero ver cabada, pé de costa, é minha coroa Papá, papá, papá de nega boa, papá de nega boa, papá de nega boa, papá de nega boa Quero ver cabada, pé de costa, é minha coroa Simbora, simbora O meu carro é uma reluquise, é um carro importado Boto minha negadeira, tomo cerveja gelada, eu sou uma paredão Sai lá nos braços dessa coroa, vou morrer engriagada Sapa, sapa, sapa de nega boa Sapa de nega boa Quero ver cabra da peste encostar em minha coroa Sapa, sapa, sapa de nega boa Quero ver cabra da peste encostar em minha coroa Simbora, simbora galera Alô Eric, alô Netinho, essa é pra vocês Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida Grande amor mal acabando Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rapisca agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama 3358-1138 Esse é o telefone do sucesso Raimundino, Tururu e Mário César Ao vivo Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rapisca agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono Quando se perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rapisca agenda Quem esqueceu não chora Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Roberto Neto Ao vivo É só paixão Eu sei Eu sei Que o meu pranto É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim Te dando amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado Deixa de lado Deixa de lado Deixa de lado Eu terei que te esquecer De te esquecer De te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Hoje está fazendo o mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou enchendo a cara nem quero saber Se acaso eu chorar tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda Tá só marcar mais uma aí na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou enchendo a cara nem quero saber Se acaso eu chorar Se acaso eu chorar tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda Tá só marcar mais uma aí na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É dor demais pra um só coração 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 É dor demais pra um só coração